Nathalie Lamour Vaza pegajosa, não quero saber de tu A onda do momento é a Nathalie Lamour No pagode ela samba, no funk é sensação No eletrofunk ela desce até o chão No eletrofunk ela desce até o chão Eu não sou mulher de mim, eu sou a Nathalie Lamour Prepara a batida, agora é a minha vez Desce, desce aí novinha, eu sou o Alecortes Desce, desce aí novinha, eu sou o Alecortes Eu já tô apaixonado, tu me enlouquece de bem Vem aqui minha gostosa, pro colinho do jantar Eu já tô apaixonado, tu me enlouquece de bem Vem aqui minha gostosa, pro colinho do jantar E aí Se eu falo o que eu sou, eu sou o Alecortes Vou embora, ela começa a seduzir Eu esqueço do trabalho e nem lembro de partir A tia tia tira a roupa, o shortinho sutiã A calcinha abriu o dental, deixa depois pro rã-rã-rã Rebola, 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 rebola mais uma vez Vem aqui novinha pro polinho do cortês Vem aqui novinha pro polinho do cortês Peraí, 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 volta tudo de novo Rebola, 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 rebola Rebola mais uma vez Vem aqui novinha pro polinho do cortês Vem aqui novinha pro polinho do cortês Peraí, peraí, peraí Pé para a batida, agora é a minha vez Desce, desce aí novinha, eu sou o Alecordês Desce, desce aí novinha, eu sou o Alecordês Eu já tô apaixonado, tu me enlouquece de vez Vem aqui minha gostosa, pro colinho do jatei Eu já tô apaixonado, tu me enlouquece de vez Vem aqui minha gostosa, pro colinho do cortês Eu já tô apaixonado, tu me enlouquece de vez